E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Chapecoense que se enfrentam nesse domingo, dia 21 de outubro a partir das 19h no Estádio Independência Sim, isso mesmo que você ouviu, tá? O jogo não é no Mineirão, é no Independência e às 7h da noite A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro no momento está na 10ª posição na tabela com 37 pontos ganhos e a Chapecoense se encontra no 18º lugar na classificação com 31 pontos somados até aqui falando das prováveis escalações começando com o Cruzeiro dono da casa devemos ir a campo com o goleiro Fábio a zaga com Dedé e Léo lateral direito Edilson lateral esquerdo Egídio no meio campo volantes Henrique e Lucas Silva a linha de meias com Robinho, Thiago Neves e Rafinha e no comando de ataque Hernan Barcos a grande questão é que essa escalação toda aqui é uma grande incógnita o treinador Mano Menezes falou que vai mandar o time com força máxima vai mandar todo mundo a campo mas a gente sabe que o Cruzeiro ainda está no ritmo de comemoração tem vários jogadores que certamente estão meio mamados na cachaça ainda e o aproveitamento deles não é uma certeza e aí a gente já sabe quais os nomes que a gente tem mais a se preocupar caso de Edilson, caso de Robinho, caso do próprio Thiago Neves então é possível que a gente tenha algumas mudanças nessa escalação mas o time base, o mais provável é que seja esse mesmo coloquei aqui 5 jogadores para explicar a situação deles no caso do Rafael, eu acho que é possível que o Rafael jogue esse jogo porque o Cruzeiro não está fazendo até agora nenhuma ação específica de marketing com relação ao goleiro Fábio mas a próxima vez que o Fábio entrar em campo com a camisa do Cruzeiro vai ser o jogo de número 800 dele pelo clube é o primeiro atleta a chegar a essa marca Fábio, jogador disparadamente que mais atuou com a camisa do Cruzeiro então eu acho que tem uma possibilidade do Fábio ficar fora desse jogo não por questão técnica mas por uma questão de marketing de tentar ter o nosso goleiro numa partida jogando dentro de casa no Mineirão para fazer uma festa para ele também por isso eu botei o Rafael aqui porque eu estava pensando nessa possibilidade e até vi o Mano Menezes falar algo mais ou menos nesse sentido mas a escalação mais provável é realmente do goleiro Fábio com o Rafael ficando no banco aqui eu coloquei também o Fred porque é um jogador que está precisando de ritmo de jogo e a gente sabe da importância dele para o clube sendo assim, se o Mano Menezes escala o Fred como titular deixando o Barcos no banco não seria nenhuma surpresa eu acho até que seria uma boa ideia se eu fosse o treinador, por exemplo eu escalaria o Fred como titular até porque o Barcos já está com moral ajudou a gente a conquistar o Hexa e o Frederico está precisando muito ter minutos para ter essa oportunidade de mostrar algo o Arrascaeta eu acho que vai ficar no banco por todo o esforço que ele fez para chegar em Belo Horizonte o voo e tudo mais que a gente sabe é um jogador que certamente ainda está meio cansado até hoje mas todos sabemos que o Arrascaeta é o titular aqui nessa vaga que eu botei o Rafinha então se o Arrascaeta for titular também não vai ser surpresa nenhuma o Ariel Cabral segue disputando posição com o Lucas Silva eu acho que o Lucas Silva tem que voltar a ser titular mas o Ariel Cabral jogar junto com o Henrique aqui não vai ser nenhuma novidade até porque foi a dupla que garantiu o Hexa Campeonato foram titulares, Ariel e Henrique nos dois jogos da final e o Lucas Romero eu coloquei aqui porque eu acho que o Edilson é um jogador de extremo risco alcoólico o Romero foi titular na partida decisiva da Copa do Brasil jogando na esquerda mas agora o Egídio que está há 10 dias sem jogar certamente está em plenas condições para a partida e o Romero eu acho que pode ser opção para jogar na lateral direita mas enfim, são apenas possibilidades mesmo porque eu acho que a escalação mais provável é realmente o time titular já que o Mano Menezes falou que não vai poupar ninguém agora falando do time da Chapecoense tem como provável escalação com o goleiro Jandrei a zaga com Douglas e Rafael Thierry lateral direito Eduardo lateral esquerdo Bruno Pacheco no meio campo são aí três rolantes o Amaral e o Barreto que ficam um pouco mais o Canteiro que é um terceiro homem de meio campo ajudando na armação são dois meia atacantes o Diego Torres e o Dolfo que devem inverter de lado bastante inclusive e na frente o centroavante o Leandro Pereira o popular Leandro Banana a Chapecoense vive uma situação complicada tentando fugir do rebaixamento mas a gente tem que entender que o Cruzeiro também não está livre eu até falei disso no vídeo que publiquei nessa sexta-feira a diferença de pontos hoje entre Cruzeiro e Chapecoense é de apenas seis pontos então o Cruzeiro precisa demais conquistar essa vitória para bater nos 40 ter mais tranquilidade nessa reta final e conseguir logo superar aí 45, 46 pontos que é aquela pontuação de risco acho que o Cruzeiro precisa levar essa reta final de temporada muito a sério porque esses riscos de rebaixamento por mais que a gente saiba que o nosso time é bom são coisas que a gente nunca deve brincar então quem puder que dá uma colada lá no Independência apoia o time até porque os caras fizeram por merecer conquistaram mais uma vez a Copa do Brasil e a diretoria também está prometendo algumas ações especiais em comemoração ao título e tudo mais acho que vão entregar faixa para os jogadores deve ser um rolê bacana para fechar o vídeo então eu vou deixar o meu palpite que vai ser Cruzeiro 3, Chapecoense 1 o Cruzeiro vai marcar os seus gols através de Léo Thiago Neves e Fred e a Chapecoense vai marcar com Leandro Pereira bom galera se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal caso não seja inscrito usa os comentários para deixar as suas opiniões sobre o jogo e também o seu palpite e claro né após a partida ali por volta das 9 da noite entramos ao vivo aí para fazer aquela live após a partida comentando o jogo e isso que vocês já estão acostumados beleza? muito obrigado por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu Música